Cleitinho Fontana, o swing que balança! Oi! Isso é Cleitinho Fontana, é o swing que balança! Hoje é dia de praia, vem curtir, pode colar como nós vamos investir Caminhonete, turbinada, jéssica e nágua, as novinhas querem elas tentar No brilho do cordão, com o som do paredão, elas rebolam e descem até o chão O clima que tá bom, pode chegar pra cá, que o piseiro começou e não tem hora pra parar O clima que tá bom, pode chegar pra cá, que o piseiro começou e não tem hora pra parar Vem pro piseiro, chega meu truta, vai lá com nós que aqui a parada é duta É só porra do bom, o whisky e curtição, a mulherada de biquíni dançando e achando bom Vem pro piseiro, chega meu truta, vai lá com nós que aqui a parada é duta É só porra do bom, o whisky e curtição, a mulherada de biquíni dançando e achando bom Hoje é dia de praia, vem curti, pode colar com nós, vamos divertir No brilho do cordão, com o som do paredão, elas rebolam e descem até o chão O clima que tá bom, pode chegar pra cá, que o piseiro começou e não tem hora pra parar O clima que tá bom, pode chegar pra cá, que o piseiro começou e não tem hora pra parar Vem pro piseiro, chega meu truta, vai lá com nós que aqui a parada é duta É só porra do bom, o whisky e curtição, a mulherada de biquíni dançando e achando bom Vem pro piseiro, chega meu truta, vai lá com nós que aqui a parada é duta É só porra do bom, o whisky e curtição, a mulherada de biquíni dançando e achando bom Isso é Cleitinho Fontana É a swing que balança Cleitinho Fontana O swing que balança Hoje eu vou é pra balada, eu não quero mais saber de nada, vou pra curtição Vou sair com as meninas e vou tomar muita tequila Hoje o clima aqui tá bom Hoje se vem chegando a Luana Rafaela E vem trazendo a Gabi e a Isabela Pra sentir tomar sambor E depois pedir uma garrafa de cerveja Eiga só um bote aqui na minha mesa Hoje o clima aqui tá bom E agora eu vou beber Agora eu vou beber Agora eu vou beber Até o dia amanhecer E eu vou dançar Eu vou, vou namorar Eu vou Porque baladeiro eu sou E eu vou dançar Eu vou, vou namorar Eu vou, porque baladeiro eu sou E isso é Cleitinho ao vivo Hoje eu vou é pra balada, eu não quero mais saber de nada, vou pra curtição Vou sair com as meninas e vou tomar muita tequila Hoje o clima aqui tá bom Eu disse, vem chegando a Luana Rafaela E vem trazendo a Gabi e a Isabela Pra sentir tomar sambor E depois pedir uma garrafa de cerveja Eiga só um bote aqui na minha mesa Hoje o clima aqui tá bom E agora eu vou beber Agora eu vou beber Agora eu vou beber Agora eu vou beber Até o dia amanhecer E eu vou dançar Eu vou, vou namorar Eu vou Porque baladeiro eu sou E eu vou dançar Eu vou, vou namorar Eu vou Porque baladeiro eu sou Eu vou, porque baladeiro eu sou Eu vou, porque baladeiro eu sou Eu vou, porque baladeiro eu sou Cleitinho Fontana Cleitinho Fontana O swing que balança O chufalo e o samponeiro Só no peneirado Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse chute todo mundo vai dançar Chufalo e o chufalo e o samponeiro Que a galera quer mexer Grudadinho, coladinho Até o dia amanhecer Corro na roça Todo mundo gosta O samponeiro toca E não tem hora pra parar Nos braços de uma morena Vou no salto Chega mais cheio A poeira sobe lá no meio do salão Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse chute todo mundo vai dançar Chufalo e o samponeiro Que a galera quer mexer Grudadinho, coladinho Até o dia amanhecer Corro na roça Todo mundo gosta O samponeiro toca E não tem hora pra parar Nos braços de uma morena Vou no salto Chega mais cheio Aqui no tempo escuro Tem mulher pra todo lado Tem massa danada Doidinho pra porra usar Eu vou chegando de mansinho Grudadinho, coladinho Na morena Até o dia clarear Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse chute todo mundo vai dançar Chufalo e o samponeiro Que a galera quer mexer Tem hora pra parar Tem hora pra parar Nos braços de uma morena Vão dançando Chega mais cheio A poeira sabe Lá no meio do salão Coelão Oi O chufalo e o samponeiro Isso é cleitinho É o swing que balança E no meio da noite é lua coreando Eu e a morena Nos chamei com bom E nesse chute Dois pra lá e dois pra cá E a moça não dança E não tem hora pra parar Aqui no tempo escuro Tem mulher pra todo lado Tem massa danada Doidinho pra porra usar Eu vou chegando de mansinho Grudadinho, coladinho Na morena Até o dia clarear Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse chute todo mundo vai dançar Chufalo e o samponeiro Que a galera quer mexer Grudadinho, coladinho Até o dia amanhecer Corro na roça Todo mundo gosta Samponeiro Toca E não tem hora pra parar Nos braços de uma morena Vou dançando Chega mais cheio A poeira sobe lá no meio do salão Nós toca só pra ver a bagaceira E nesse chute todo mundo vai dançar Chufalo e o samponeiro Que a galera quer mexer Grudadinho, coladinho Até o dia amanhecer Corro na roça Todo mundo gosta Samponeiro Toca E não tem hora pra parar Nos braços de uma morena Vou dançando Chega mais cheio A poeira sobe lá no meio do salão Cleitinho Fontana É o swing que balança É o swing que balança Aô, negócio bom E tá negócio bom É farra de vaqueiro Mulher, cachaça, dinheiro É o que nós gosta Põe no rolete e assando Mulherada biritando No som já tá tocando No som já tá tocando aquela moda E tá negócio bom É farra de vaqueiro Mulher, cachaça, dinheiro É o que nós gosta Põe no rolete e assando Mulherada biritando No som já tá tocando aquela moda E só entra quem gosta da animação E tem que ter disposição E tem que ter disposição Aqui nós amanhece o dia Tomando cerveja fria E pegando as mulheres Só tem vaqueira filé Ai meu Deus Que alegria Só entra quem gosta da animação E tem que ter disposição Aqui nós amanhece o dia Tomando cerveja fria E pegando as mulheres Só tem vaqueira filé Ai meu Deus Que alegria E tá negócio bom É farra de vaqueiro Mulher, cachaça, dinheiro É o que nós gosta Põe no rolete e assando Mulherada biritando No som já tá tocando Aquela moda Puxa o bola Olha assim, menina É o seu índio que tá lança E tá negócio bom É farra de vaqueiro Mulher, cachaça, dinheiro Que nós gosta Põe no rolete e assando Mulherada biritando No som já tá tocando Aquela moda E tá negócio bom É farra de vaqueiro Mulher, cachaça, dinheiro Que nós gosta Põe no rolete e assando Mulherada biritando No som já tá tocando Aquela moda E só entra quem gosta da animação E tem que ter disposição Aqui nós amanhece o dia Tomando cerveja fria E pegando as mulheres Só tem vaqueira filé Ai meu Deus Que alegria Só entra quem gosta Da animação E tem que ter disposição Aqui nós amanhece o dia Tomando cerveja fria E pegando as mulheres Só tem vaqueira filé Ai meu Deus Que alegria E tá negócio bom É farra de vaqueiro Mulher, cachaça, dinheiro Que nós gosta Põe no rolete e assando Mulherada biritando No som já tá tocando Que tá tocando aquela moda E tá negócio bom É farra de vaqueiro Mulher, cachaça, dinheiro Que nós gosta Põe no rolete e assando Mulherada biritando No som já tá tocando Aquela moda É o subinho que balança Cleitinho Fontana O swing que balança Se liga na pegada do som Meu camarada Minha mala não é leve não A nave na estrada Voltei e saia rodada Cortei asa do avião Me sinto uma alegria danada E a galera agitada Só querendo dançar A minha banda Se o engano no grau O santoneiro moral E vamos comemorar Bote um o pra mim E pro sofoneiro No passinho do chote O forró Fica maneiro Bote um o pra mim E pra quem tá na pista Só não pode esquecer É do baixista O guitarrista Disse bote um o pra mim E pro sofoneiro No passinho do chote O forró Fica maneiro Bote um o pra mim E pra quem tá na pista Só não pode esquecer Do tecladista O guitarrista Se liga na pegada do som Meu camarada Minha mala não é leve não A nave na estrada Voltei e saia rodada Cortei asa do avião Me sinto uma alegria danada E a galera agitada Só querendo dançar A minha banda Se o engano no grau O santoneiro moral E vamos comemorar Bote um o pra mim E pro sofoneiro No passinho do chote O forró Fica maneiro Bote um o pra mim E pra quem tá na pista Só não pode esquecer É do baixista O guitarrista Disse bote um o pra mim E pro sofoneiro No passinho do chote O forró Fica maneiro Bote um o pra mim E pra quem tá na pista Só não pode esquecer Do tecladista O guitarrista Isso é Cleitinho Fontana O swing que balança Cleitinho Fontana O swing que balança Cleitinho Fontana O swing que balança E quem montou Essa empresa Tem Carro importado Na garagem Muita grana E vive bem só viajando Dando um rolé Comprando os panos De marca E presente pra mulher E na vantagem Tem um lucro absoluto Quando não feiti Na noite Ele consome o produto O privilégio De viver No paraíso Arrudeado De mulher sem assumir O compromisso E a nossa Se não me tome Todo dia Eu já cansei de putaria Vou largar o meu emprego Eu já cansei de ser peão E de salário qualquer Eu vou largar o meu emprego E abrir um cabaré Eu já cansei de ser peão E de salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego E ser um raparigueiro Eu já cansei de ser peão E de salário qualquer Eu vou largar o meu emprego E abrir um cabaré Eu já cansei de ser peão E de salário fuleiro Eu vou largar o meu emprego E ser um raparigueiro Ser peão, hein? Quem montou essa empresa tem Carre importado na garagem, muita grana E vive bem só viajando, dando um rolé Comprando os panos de marca e presente pra mulher E na vontade tem um cara soluto Quando não vende na noite ele consome o produto O privilégio de viver no paraíso arrudeado De mulher sem assumir o compromisso E a nossa história me toma e todo dia Já cansei de putaria, eu vou largar o meu emprego Eu já cansei de ser pião e de salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e abrir um cabaré Eu já cansei de ser pião e de salário fumeiro Eu vou largar o meu emprego e ser um raparieiro Eu já cansei de ser pião e de salário qualquer Eu vou largar o meu emprego e abrir um cabaré Eu já cansei de ser pião e de salário fumeiro Eu vou largar o meu emprego e ser um raparieiro Isso é Cleitinho É o swing que balança Cleitinho Fontana O swing que balança Menino, eu sou vaqueiro, amar a vida de gado Ando no estilo, eu sou o endinheirado Boiada top, caminhonete, dojã A festa começou e vai até amanhã Cavalo bom pra mulherada passear Na minha mesa tem bulebi ou de pá Mulherada que é salgadinho novo Hoje eu tô solteiro, hoje o vaqueiro tá famoso Mulherada que é salgadinho novo Hoje eu tô solteiro, hoje o vaqueiro tá famoso Eu sou vaqueiro doido Eu tô na pista pra disputar comigo Tem que ser especialista e eu sou o vaqueiro doido Presta atenção, abração pra salto boi Vai levantar o poeirão Eu sou vaqueiro doido Eu tô na pista pra disputar comigo Tem que ser especialista e eu sou o vaqueiro doido Presta atenção, abração pra salto boi Vai levantar o poeirão Menino eu sou vaqueiro, a má vida ligado Ando no estilo eu sou endinheirado Boiada top, caminhonete, dojã A festa começou e vai até amanhã Carvalho bom pra mulherada passear Na minha mesa tem bulebi ou de pá Mulherada que é salgadinho novo Hoje eu tô solteiro, hoje o vaqueiro tá famoso Mulherada que é salgadinho novo Hoje eu tô solteiro, hoje o vaqueiro tá famoso Eu sou vaqueiro doido Eu tô na pista pra disputar comigo Tem que ser especialista e eu sou o vaqueiro doido Presta atenção, abração pra salto boi Vai levantar o poeirão Eu sou o vaqueiro doido Eu tô na pista pra disputar comigo Tem que ser especialista e eu sou o vaqueiro doido Presta atenção, abração pra salto boi Vai levantar o poeirão Hoje o vaqueiro doido Isso é Cleitinho Fontana É o swing que balança Cleitinho Fontana O swing que balança Isso é Cleitinho Falando de amor Ei, você se lembra como a gente se encontrou Foi a primeira vez que eu se apaixonou Como um passeio de máscara meu mundo parou Não tem como explicar, são coisas do amor Você fez você em mim uma paixão Com esse teu jeitinho ganhou meu coração Sinto tão completo Se estou com você É tão maravilhoso Quero te dizer Yeah Yeah Oh oh Vejo nas estrelas sobre o olho do olhar Essa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia, de frente pro mar Eu fico aqui sozinho a te procurar Eu se repenso, pare e penso um pouco E tire o meu coração desse sufoco E vem me amar Oh oh Vejo nas estrelas sobre o olho do olhar Essa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia, de frente pro mar Eu fico aqui sozinho a te procurar Eu se repenso, pare e penso um pouco E tire o meu coração desse sufoco E vem me amar Oh 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 Falando de amor Ei, se lembra como a gente se encontrou? Foi a primeira vez que eu se apaixonou Como um passe de mágica meu mundo parou Não tem como explicar, são coisas do amor Você fez eu servir uma paixão Com esse teu jeitinho ganhou meu coração Sinto tão complexo, estou com você É tão maravilhoso, quero te dizer Yeah Yeah Oh oh Vejo nas estrelas sobre o olho do olhar Essa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia, de frente pro mar Eu fico aqui sozinho a te procurar Vejo nas estrelas sobre o olho do olhar Oh oh Vejo nas estrelas sobre o olho do olhar Essa vontade louca que eu tenho de te amar Na beira da praia, de frente pro mar Eu fico aqui sozinho a te procurar Vejo nas estrelas sobre o olho do olhar Vejo nas estrelas sobre o olho do olhar Oh 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 yeah Música 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 Música